O Homem Integral, capítulo 2, Estranhos Rumos Seguros Roteiros, parte A A falta de uma consciência idealista, na qual predomina o bem geral, sem os impulsos egoístas que trabalham em favor do imediatismo, torna difícil a realização da liberdade. Para lográ-la até a plenitude, faz-se mister um seguro conhecimento interior do homem, das suas aspirações e metas, bem como os instrumentos de trabalho com os quais pretende movimentar-se. Ignorando as reações pessoais, sempre imprevisíveis, facilmente ele tomba nas ciladas da violência ou entrega-se à depressão, quando surgem dificuldades e as respostas ao seu esforço não correspondem ao anelado. Incapaz de controlar-se, mantendo uma atitude criativa e otimista, mesmo em face dos dissabores, a liberdade se lhe transforma em uma conquista vazia, cuja finalidade é permitir-lhe extravasar os impulsos primitivos e as paixões agressivas, em atentado cruel contra aquilo que pretende, o anseio de ser livre. O homem livre sonha e trabalha, confia e persevera, semeando em tempo próprio a feliz colheita por vindoura. Não se pode conseguir, de um para outro momento, a liberdade, nem a herdar das gerações passadas. Cada indivíduo a conquista lentamente, acumulando experiências que amadurecem o discernimento e a razão de que se utiliza no momento de vivenciá-la. Ela começa na escolha de si próprio, conforme o enunciado cristão, do amar ao próximo como a si mesmo. Se ama, porquanto não existindo esse sentimento pessoal de respeito à própria individualidade, que propõe os limites dos direitos, na medida dos deveres executados, não se pode esperar consideração aos valores alheios, com a consequente liberdade dos outros indivíduos. Este amor, a si mesmo, ergue o homem aos patamares superiores da vida, que a sua consciência idealista descortina e seu esforço produz. Meta a meta, ele ascende fazendo opções mais audaciosas no campo do belo, do útil, do humano, deixando pegadas indicadoras para os indecisos da retaguarda. Sua personalidade se ilumina de esperança e a sua conduta se permeia de paz. Lentamente, são retiradas as aparências do conveniente social, do agradável estatuído, do conforme desejado, para que a legítima identidade apareça e o homem se torne o que realmente é. É claro que nos referimos às expressões de engrandecimento, que normalmente permanecem enclausuradas no íntimo, sem oportunidade de exteriorizar-se, soterradas às vezes sob sucessivas camadas de medo, de indiferença, de acomodação. Muitos homens temem ser conhecidos nos seus sentimentos éticos, nos seus esforços de saudável idealismo, taxados esses valores pelos pigmeus morais, encarcerados no exclusivismo das suas paixões, como sentimentalismos, pieguices, fraquezas de caráter. Confundem coragem com impulsividade e força com expressões do poder, da dominação. Porque vivem sem liberdade, desdenham os homens livres. Na consciência profunda está e incita a verdadeira liberdade, que deve ser buscada mediante o mergulho no âmago do ser e a reflexão demorada, propiciadora do autoconhecimento. Em realidade, o homem é livre e nasceu para preservar esse estado. Não tem limites à conquista da liberdade. Portanto, ele pode, embora não deva, optar por preservar ou não o corpo, através do suicídio espetacular ou escamoteado, na recusa, consciente ou não, de continuar a viver. Não se decidindo, porém, em preservar este atributo, sustentando ou melhorando as estruturas psicológicas, sofre os efeitos do relacionamento social pressionador e tomba nos meandros da turbulência dos dias que vive. Esvaziados de objetivos elevados, os movimentos dos grupos sociais, como dos indivíduos, proporcionam a anarquia que se mascara de liberdade, destacando-se a violência de um lado e o conformismo de outro, sem um relacionamento saudável entre as criaturas. Dissimulam seus sentimentos para se apresentarem bem, conforme o figurino vigente, detestando-se fraternalmente e vivendo a competição frenética e desgastante para cada qual alcançar a supremacia no grupo, agradando o ego atormentado. Apesar de acumularem haveres pregando o existencialismo comportamental, esses vitoriosos permanecem vazios, sem ideal, sem consciência ética, mumificados nas ambições e presos nos desejos que nunca satisfazem. Desencadeia-se um distúrbio no conjunto social, que afeta o homem, por sua vez, perturbando mais o grupo em círculo vicioso, no qual a causa, gerando efeitos, estes se tornam novas causas de tribulação. Reverter o sistema injusto e desgastante, no qual se mede e valoriza o homem pelo que tem, e não pelo que é, em razão do que pode, não do que faz, é o compromisso de todo aquele que é livre. A desordenada preocupação por adquirir, a qualquer preço, equipamentos, veículos, objetos da propaganda alucinada, a ansiedade para ser bem visto e acatado no meio social, o tormento para vestir-se de acordo com a moda exigente, a inquietação para estar bem informado sobre os temas sem profundidade de cada momento, transtorna o equilíbrio emocional da criatura, arrojando-a aos abismos da perda de identidade, a desestruturação pessoal, a confusão de valores. Homem-aparência torna-se quase todos, calmos ou não, fortes ou fracos, ricos ou pobres, enxameiam num contexto confuso, sem liberdade, no entanto, em regime político e social de liberdade, atulhados de ferramentas de trabalho, como de lazer, desmotivados e automatistas sem rumo, prosseguem avançando ou caminhando em círculo, desnorteados na grande horizontal das conquistas de fora, temendo a verticalidade da interiorização realmente libertadora. Fobia social. Pressionado pelas constrições de vária ordem, exceção feita aos fenômenos patológicos, na área da personalidade, o indivíduo tímido, desistindo de reagir, assume comportamentos fóbicos. Neuroses e psicoses se lhe manifestam, atormentando-o e gerando-lhe um clima de pesadelo, onde quer que se encontre. A liberdade que lhe é de fundamental importância para a vida, perde o seu significado externo, em face das prisões sem paredes, que são erguidas nelas encarcerando-se. Da melancolia profunda, ele passa a ansiedade, com alternâncias de insatisfação e tentativas de autodestruição e da desconfiança sistemática, tomba por falta de resistências morais, diante dos insucessos banais da existência. Nem mesmo o êxito nos negócios, na vida social e familiar, consegue minimizar-lhe o desequilíbrio, que muitas vezes aumenta, em razão de já não lhe sendo necessário fazer maiores esforços para conseguir, considera-se sem finalidade que justifique prosseguir. Os estados fóbicos desgastam-lhe os nervos e conduzem-no às depressões profundas. São vários estes fenômenos no comportamento humano. Surge, porém, no momento, um que se generaliza, a pouco e pouco, o denominado como fobia social, graças ao qual o indivíduo começa a detestar o convívio com as demais pessoas, retraindo-se, isolando-se. A princípio, apresenta-se como forma de mal-estar, depois como insegurança, quando o homem é conduzido a enfrentar um grupo social ou o público que lhe aguarda a presença, a palavra. O grau de ansiedade foge-lhe ao controle, estabelecendo conflitos psicológicos perturbadores. A ansiedade comedida é fenômeno perfeitamente natural, resultante da expectativa ante o inusitado, em face do trabalho a ser desenvolvido diante da ação que deve ser aplicada como investimento de conquista, sem que isso provoque desarmonia interior com reflexos físicos negativos. Quando, então, se revela desencadeada por problemas de somenos importância, produzindo taquicardias, sudorese, álgida, tremores contínuos, são ultrapassados os limites do equilíbrio, tornando-se patológica. A fobia social impede uma leitura em voz alta, uma assinatura diante de alguém que acompanha o gesto, segurar um talher para uma refeição, pegar um vaso com o líquido sem o entornar. O paciente, nesses casos, tem a impressão de que está sob severa observação e análise dos outros, passando a detestar as presenças estranhas, até os familiares e amigos mais íntimos. Em algumas circunstâncias, quando o processo se encontra em instalação, a concentração e o esforço para superar o impedimento, auxiliam-no, facultando-lhe somente relaxar-se e adquirir naturalidade após constatar que ninguém o observa, perdendo, assim, o prazer do diálogo em face da tensão gerada pelo problema. A tendência natural do portador de fobia social é fugir, ocultar-se-lhe, malbaratando o dom da existência, vitimado pela ansiedade e pelo medo. O homem é o único animal ético existente. Para adquirir a condição de uma consciência ética, é convidado a desafios contínuos, graças aos quais discerne o bem do mal, o belo do feio, o lógico do absurdo, imprimindo-se um comportamento que corresponda ao seu grau de compreensão existencial. Aprofundando-se no exame dos valores, distingue-os passando-o a viver conforme os padrões que estabelece como indispensáveis as metas que persegue, porquanto pretende constituir-lhe a felicidade. Afim de lograr o domínio desses legítimos valores, aplica outra das suas características essenciais, que é o de ser um animal biossocial. A vida de relação com os demais indivíduos é-lhes essencial ao progresso ético. Isolado, asselvaja-se ou entrega-se a uma submissão indiferente perniciosa. As imposições do relacionamento social exterior, sem profundidade emocional, respondem por esta explosão fóbica, em fase da ausência de segurança afetiva entre os indivíduos e da competição que graça, desenfreada, fazendo que se veja sempre no atual amigo o potencial usurpador da sua função, o possível inimigo de amanhã. Tal desconfiança arma as pessoas de suspeição, levando-as a uma conduta artificial, mediante a qual se devem apresentar como bem estruturadas emocionalmente, superiores a vicissitudes capazes de enfrentar riscos, indiferentes às agressões do meio, porque segura das suas reservas de forças morais. Gerando instabilidade entre os que demonstram é e aquilo que são realmente, surge o pavor de serem vencidas, deixadas à margem desconsideradas. O mecanismo de fuga da luta, sem quartel, apresenta-lhes como alternativa saudável, por poupar-lhes esforços que lhes parecem inúteis, desde que não se sentem inclinadas a usar dos mesmos métodos de que se crêem vítimas. Simultaneamente, as atividades trepidantes e as festas ruidosas mais afastam os amigos que dizem não dispor de tempo para o intercâmbio fraternal, a assistência cordial, receosos por sua vez, de igualmente tombarem, vitimados pelo mesmo mal que os ronda implacável. Nestas circunstâncias, mentes desencarnadas, deprimentes, se associam aos pacientes, complicando-lhes o quadro e empurrando-os para as psicoses profundas, irreversíveis. A desumanização do homem que se submete aos caprichos do momento dourado das ilusões, conspira contra ele próprio e o seu próximo, tornando esta a geração do medo a sociedade sem destino. desumanização do homem que se submete ao irmão eARA e com o seu corpo efeito